Música Meu nome é o Bola, uma empresa que foi fundada em 1891. É a primeira indústria de chocolates do Brasil. É uma empresa com muita tradição no setor de chocolate. Uma coisa que vocês podem ter certeza, todo consumidor que consumir o chocolate Nogbauer estará consumindo um chocolate de muita qualidade. Desde a compra das matérias-primas até o processo de fabricação e nos cuidados com toda a estrutura de distribuição, nós fazemos com que o nosso produto chegue ao consumidor com a mais alta qualidade. Música Fomos certificados na norma FSC 22.000, uma norma mundialmente reconhecida como uma das mais importantes certificações em gestão de segurança alimentar. Essa conquista reforça a Nogbauer a qualidade dos seus produtos, processos e relacionamentos com seus parceiros comerciais, valorizando nossas marcas e aumentando a competitividade a nível global. A nossa visão em relação ao futuro é aumentarmos a partir da fábrica que nós temos hoje, com um potencial de crescimento muito grande, aumentarmos a nossa distribuição. Chegarmos a todo o Brasil, a cada um dos clientes, que são muito importantes no processo de chegada ao consumidor final. Música E ao mesmo tempo que eu estou adoçando a minha vida e alegrando a minha vida, eu alegro a vida de muitas pessoas. Música Quando juntamos essa tecnologia com funcionários comprometidos e felizes, conseguimos eternizar também a nossa qualidade. Música Nossa visão de futuro é continuar investindo nesse negócio, temos certeza do crescimento e do potencial da nossa empresa e dos nossos produtos. E vamos conquistar o Brasil para depois começar, passo a passo, conquistar também outros países na América Latina e quem sabe no mundo. Música 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 Música